Olá, bem-vindos, aqui é o canal do Diário de Batonha, a minha casa de banho. E o vídeo de hoje é sobre a minha rotina de cabelos, porque vocês andam-me a perguntar muito, 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 muito sobre isso. E então, eu decidi explicar o que é que se anda a passar aqui nestes cabelos, principalmente que eu nos últimos anos tenho feito algumas mudanças, como vocês têm sabido e também têm visto. E agora o meu cabelinho está muito loiro e foi muito bem feito pelo Nick, pelo Eddie, mas é preciso ter muito cuidado com o nosso cabelo, certo? Porque senão ele rapidamente estraga-se. E então, como vocês sabem e têm visto e têm, para quem me tem acompanhado, eu ando a usar muito os produtos da Havani, que é uma loja que fica em Mifica, chama-se Bem de Brilho, a loja que lançou uma linha deles chamada Havani, que é o nome da filha deles. Os produtos são com base nos produtos indianos, por isso que eles também são de origem indiana. Os produtos também são, apesar de serem produzidos e fabricados cá, inventados cá e tudo cá. São vendidos para todo o mundo, por isso vocês, se forem ao site, podem fazer a vossa compra e podem ir para qualquer parte do mundo os produtos deles. E podem também fazer as encomendas através do Instagram. Se vocês estiverem em Lisboa, fica na estrada do Benfica, é super fácil, podem ir lá. O que vos recomendo é que façam o teste capilar. É um aparelhinho que eles põem no cabelo e no cor-cabludo, para saber se vocês estão a escamar, se está tudo bem, se têm o cabelo oleoso, ou se têm as pontas secas demais. E então depois a Omni, que é a pessoa que eu normalmente recorro para ajudar-me a fazer a minha escolha, a Omni faz-vos um cronograma capilar, em que vos ajuda a saber que produto usar para o vosso cabelo e em que dia usar. Por isso, eu uso vários produtos no meu cabelo, conforme for o dia, para mantê-lo muito brilhante e muito sedoso. Antes de eu lavar a cabeça, o que a Omni recomendou-me, da última vez, é colocar este óleo de ricino. Apliquem-me todo o cabelo, isto é muito pergainhante, isto é basicamente como se estivesse a agarrar em mel e pôr no cabelo. Uma hora antes, eu empasto o meu cabelo nisto, ele sai perfeitamente depois na água, com a água quente e morna, sai perfeitamente. Mas empasto o meu cabelo, que é para ele ficar super hidratante e mais brilhante ainda. Depois, o que é que eu estou a usar? Eu vou alternando entre esta linha, tudo sem sal, tudo vegan, já agora que é importante dizer também, a Fruit Amla, não sei se é assim que se diz, este é colagênio e carotina, e tenho, só que não tenho aqui ao pé de mim, também este que gosto muito, que é para cabelo muito seco e danificado. O meu cabelo não é muito seco e danificado, mas eu sinto que aquilo faz uma hidratação fantástica no meu cabelo. Então, eu primeiro lavo a cabeça com shampoo, depois faço uma máscara, que pode ser, mais uma vez, qualquer uma destas linhas, conforme o meu dia, a castanha azul ou verde. Faço uma máscara, que deixo atuar durante uns minutos, retiro toda a máscara com uma escovinha, isto porque é para tirar mesmo o excesso, porque eu sentia que o meu cabelo ficava gorduroso, não com estes produtos, mas com outros, quaisquer que eu usasse, parecia que ficava com restos de produto. Então, eu passei a escovar o cabelo para tirar tudo. E depois de colocar a máscara, eu coloco o condicionador, que é para selar todo o cabelo, isto é, selar o produto que vocês colocaram, faz uma determinação final no cabelo. E realmente noto que o meu cabelo está muito bonito, está com um brilho intenso, super, super fantástico. Depois de lavar a cabeça e depois do condicionador, volto a tirar o excesso com umas que vinha, comprei uma pequenina para ter aqui na banheira. Quando estou a sair da banheira com o cabelo molhado, eu uso este produto, que é muito bom, que é umidificador e ativador de caracóis, mas eu estou a gostar imenso dele. Até porque o meu cabelo é ondulado, por isso é perfeito. Vou alternando com este da L'Oreal, que é o Mystic Oil, que o aroma, tanto do outro como do outro, é muito bom, o efeito no cabelo também. No meu caso, o cabelo não fica gorduroso. Vocês podem pensar que fica super gorduroso e desagradável. Não fica gorduroso no meu caso. Entretanto, depois, deixo, ponho a toalha, como vocês estão a ver aqui. Tive a toalha, quando ele tiver já absorvido praticamente o excesso de cabelo, penteio o meu cabelo e deixo-nos uma. Ou deixo secar naturalmente, ou passo um secador no cabelo. Por isso, isto é uma questão agora de opção daquilo que nos apetece. Agora, como é verão, eu deixo secar naturalmente. Às vezes, quando ele seca mal, eu dou-lhe um toque, porque ainda tenho restos do meu alisamento. E dou-lhe um toque e ele fica automaticamente liso. Seca o meu cabelo agora. Agora estou naquela face que não é carne, nem é pás. Nem tem caracóis, nem tem alisamento. Mas eu não sei bem o que é que é de fazer, porque eu acho piada no verão ter alguns caracóis. Então, eu, como vê, o cabelo penteio é super fácil. Ele está todo desembaraçado. Também com tudo que eu já pus, é normal. E, quando ele começa a secar, eu começo a aplicar este selador de pontas. Eu não coloco só nas pontas, eu coloco em todo o cabelo. Mas, vocês têm que experimentar a vossa solução, para saber se corresponde àquilo que é as vossas necessidades. Por isso, eu isto é um creme hidratante, que eu vou colocando durante todo o dia. E, para ficar ainda mais bonito e brilhante, eu dou, com a Amla, que é este óleo. Eles têm outro óleo, que é o óleo capilar de chá dos incas da Amla. Este é Madacam... Ai, Mã, Cadamia e Argan. Este, que eu mais gosto. Este é mais intenso. Por isso, eu gosto mais deste, além de que o aroma deste é de cair para o lado. Às vezes, não é uma questão de hidratar o cabelo, ela é uma questão de... Só mesmo do aroma que fica no cabelo, é muito, muito, muito bom. Por isso, esta é a rotuína que eu tomo, que eu faço praticamente de dois em dois dias, ou três em três dias, mediante aquilo que eu estou... Como é que eu me sinto. Se o meu cabelo ficar... Posso já agora vos mostrar. Se o meu cabelo ficar... Às vezes eu mexo muito no cabelo, exagero naquilo que mexo. Se as nossas mãos não têm gordura e passam gordura para o cabelo. Às vezes não me apetece lavar o cabelo, então o shampoo seco da Batiste é realmente o que eu uso como solução. E o cabelo fica giro, até fica com um volume engraçado. Não é volume, é um volume giro. Em relação ao volume, durante o dia, eu agora não tenho aqui para vos mostrar, mas eu, quando tenho o cabelo úmido, ou quando ele já está completamente seco, eu enrolo o cabelo e prendo com uma pinça. Não sei, a sensação que eu tenho que o volume é que o ar entra e acumula-se dentro do fio do cabelo. E então, por isso é que ele começa a ganhar dimensão. Quando eu acabo de secar e deixo uma hora ou duas com ele assim, eu sinto que o cabelo fica mais controlado. Fica mais como eu gosto, para baixo, a cair. Não é a desmaiar ou a derreter, mas é naquilo que ele deve ser, que é acompanhar realmente a minha cabecinha, os meus ombros e o meu peito. O que é que eu vos quero dizer? Para quem sofre de caspa, para quem sofre de cor-cabluda escamar, vocês têm o óleo de melaleuca, que é este, que é o tea tree, e vocês juntam diretamente no shampoo. E dizem que também é super eficaz para crianças que têm piolhos, que não faz mal nenhum. Vocês juntam também no shampoo natural da criança, não é no shampoo de piolhos, e lavam-lhe a cabeça, assim como nós adultos. Podem também passar nos pentes, nas escovas, e dizem que isto também é muito bom para borbulhas. Por isso, para quem tem acne, pode experimentar e acho que vai adorar. Bem, eu agora vou terminar aqui o meu cabelo. Já vos mostro como é que ele está beneticioso. Entretanto, para creme do dia, eu estou a usar este que é com veneno de cobra, de serpente, baba de caracol, isto é muito pequenino para mim, colagênio, alantolna, células de estaminas vegetais. Pronto. Também é da Havani, que vocês podem comprar. Quem quiser, pode usar o meu código, para ter 10% nas vossas compras. O meu código é BATOMHAVANI, e BATOM é com M, eu vou tentar colocar aqui, BATOMHAVANI, e BATOM é com M, e vocês podem fazer as compras, e tenham 10% de desconto, daquilo que quiserem. Passem na loja, vejam no site, vão conhecer a história, é muito bonita a história da família, onde 10% das vossas compras vai para ajudar algumas crianças na Índia a terem acesso à escola, principalmente a meninas. E toda a história da família, e da loja, e dos produtos, são maravilhosas. E talvez por isso também, é que eu também me sinto tão ligada a eles, e sinto-me muito honrada e feliz de fazer parte de uma das Aligirls. olha que bonito que está no cabelo. Eu fui secá-lo, para vocês verem, e agora vou fazer, terminar com, o creme, como eu vos digo, coloquem todo o rosto, o cabelo, e aproveitem e dá para modelar, e podem também terminar com o óleozinho, este de macadâmia, só nas pontinhas. Olha só o brilho do cabelo. Vamos mostrar penteando, para vocês verem melhor. Se vocês pentearem, para quem tem o cabelo muito, 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 muito seco, eu acho que ajuda muito vocês pentearem o cabelo muitas vezes por dia. Antigamente, havia a teoria de que se penteássemos 100 vezes o cabelo, antes de deitar, que o cabelo ficava maravilhoso. Por isso, eu acredito que, se nós pentearmos o cabelo vários dias ao dia, o carca-bludo acaba por produzir um pouco de gordura, que é estimulante para o fio do cabelo. Agora sim, terminei, agora sim, podem fazer like, agora sim, podem subscrever o canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, quero ver esses cabelos lindos e maravilhosos este verão. Eu estou super entusiasmada, acho que ainda vou ficar mais loira, vamos ver o que me espera. Um beijinho muito grande, obrigada por me seguirem por todo o vosso carinho. Mua! Mua!